Olá, o Holofote está no ar, o programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no mundo da arte e da cultura. Você está conectado ao mundo? Hoje é difícil achar alguém que não possua um celular ou notebook, mas esses aparatos tecnológicos só ajudam ou podem atrapalhar. Veja na reportagem. Os professores se queixam da falta de atenção dos alunos e da presença de telefones celulares e jogos eletrônicos em sala de aula. Mas é possível aliar as novas tecnologias ao aprendizado na escola? Hoje a gente tem que começar a pensar que essas mídias permitem essa comunicação não mais de um para muitos, mas de muitos para muitos. Então essa formação, esse pensamento da educação pode ser melhor compartilhado. Podem coexistir modelos diferentes também. Onde não há uma escola estabelecida, podem ser implementados outros modelos, que não precisam seguir necessariamente a ideia da escola física, sala de aula. Em fevereiro, BH sediou o Red Lab. O evento reuniu profissionais e apresentou projetos que mostram como aproximar arte e tecnologias digitais. O que a gente mais vê, o que a gente mais percebe é que o uso dessa ferramenta para várias possibilidades é uma constante hoje no nosso dia a dia. E tentar fazer com que isso ganhe cada dia mais um sentido, uma estética cultural, é a tarefa, é o que estimula esse festival. O Espaço 104 mostrou projetos do Red Lab Minas com a intuito de conectar pessoas, arte, educação e tecnologia. Celular, computador, internet, criatividade e experimentação. Conectando essas palavras, é possível transmitir informações e conhecimentos entre os usuários da rede. Com criatividade, com imaginação, a galera tem feito coisas incríveis e vocês vão poder depois conferir no nosso portal. Vídeos, fotografias, áudios, trabalhos misturando essas linguagens, misturando com texto. E cada dia mais, mostrando que cada um de nós temos muitas coisas para dizer e a gente tem que aproveitar os espaços, as redes sociais, os espaços colaborativos para dizer o que a gente pensa. E não ficar só engolindo o que as grandes corporações de comunicação dizem para nós. Se expressar hoje ficou muito mais fácil. Os instrumentos eletrônicos estão mais acessíveis do que eram antigamente. Tudo isso facilita a vida do ser humano, então tudo que facilita a vida do ser humano eu acho que é maravilhoso. Por outro lado, eu acho que são ferramentas, instrumentos que fazem parte do mundo contemporâneo. Então eles acabam determinando também a maneira como esse mundo contemporâneo se expressa. Então a arte, a cultura também se expressa através desses equipamentos. Isso também é fantástico. Acho que estamos diante de uma nova narrativa, de uma nova linguagem cultural se expressando. Como foi o livro há 500, 600 anos atrás. Na internet, o tempo tem um peso diferente. Palavras são abreviadas, acentos abolidos. Mas é preciso tomar cuidado com o uso da língua portuguesa na rede. Essa língua contracta, às vezes com expressões que não são literais, mas que querem dizer determinadas coisas, fazem parte desse momento, do tipo de mídia para a qual elas são, onde elas são escritas. Enfim, de todo modo, eu acho que a gente tem que ter muito carinho com a língua portuguesa. Eu acho que todos os jovens, os estudantes, não adianta querer só pensar assim, ah, hoje eu posso fazer trabalho de multimídia e isso basta. Uma boa formação é fundamental e saber escrever, ler, se expressar e também aproveitar as novas mídias e respeitar o professor. Enfim, tudo isso é muito importante. O pintor holandês Van Gogh foi a principal inspiração de 14 jovens mineiros. Eles aceitaram o desafio de homenagear o artista que completaria 158 anos em 2011. Pintado em 1888, o famoso quadro Quarto em Arles é a obra mais conhecida de Van Gogh. O quadro original está exposto no Museu Van Gogh em Amsterdã. A tela é de tendência impressionista com aspirações modernistas. Na famosa obra O Quarto de Van Gogh, móveis em diagonal, janelas entreabertas e quadros pendentes refletem a conturbada história do artista. O crítico de arte Glauco Moraes reuniu artistas de Minas em uma releitura da obra aqui em Belo Horizonte. No ano passado, fez 120 anos que o Van Gogh morreu. Então, eu tive essa ideia de fazer uma referência, uma reverência a ele. E como a tela mais famosa dele é o Quarto de Van Gogh, eu pedi para os integrantes do grupo, para cada um dar a sua versão na obra do Van Gogh. São 14 quadros que homenageiam o pintor holandês. A exposição coletiva O Quarto sem Van Gogh faz uma ligação entre a pintura mundialmente conhecida e o estilo próprio de cada artista mineiro. Hoje, a arte contemporânea, ela trabalha muito com releituras. Porque hoje, tudo já foi feito na arte, praticamente. A arte contemporânea, ela abriu muito a porteira. Então, acho que a releitura, ela serve para o artista ficar bem livre. E é bom sempre a gente dar, apesar da arte ser algo, ser liberdade, é bom a gente dar uma limitada para o artista ficar mais focado. Nas releituras, referências a outras obras de Van Gogh, como Girassol e Noite Estrelada. Em uma das telas, o pintor aparece idoso e aparentemente triste. Quartos vazios e outros com apenas uma cama ou uma cadeira, também fazem parte da exposição. Traços da Igreja da Pampulha e da Praça Sete, também aparecem. Nas pinceladas, a miscelânea se transforma em obras contemporâneas. Eu quis colocar o quarto dele, assim, diferente do que ele tinha pintado, né? Como se fosse um tempo depois. E, como ele passou muita dificuldade durante a vida, o Theo, o irmão dele, que sustentava, dava as tintas, sustentava ele. Eu quis colocar nesse espelho que ele sempre olhava, todo dia, que quem tem o espelho em casa, todo dia você olha antes de sair, né? Sem querer você olha, né? Eu coloquei uma miragem dele nesse espelho para mostrar como se ele estivesse voltando e vendo o que estava acontecendo ali. O quadro atrás das estrelas eu coloquei da música Star, Star and Night, que não foi feito para esse quadro das estrelas, mas como eu pintei escutando a música, eu quis colocar ele. E eu coloquei essa invasão dessa água, ele olhando o quarto já vazio, né? Porque eles tinham leiloado tudo, vendido tudo, enquanto ele estava vivo, era tudo daquele mesmo jeito, tudo descuidado. Mas depois que ele morreu, mesmo os descuidados foram vendidos e leiloados. Os quadros, as telas também eles tinham roubado, eu pus só a moldura. O quadrinho do quarto eu pus como se tivesse ficado uma referência do quadro que ele pintou do quarto. E essa água, o rosto dele tristonho, né? Dele vendo isso hoje. E essa água como se tivesse invadindo mesmo. O tumulto do gênio dele, né? Que ele era uma pessoa, né? Que ele tinha que expressar pela arte, era uma pessoa meio tumultuada no pensamento. Como ele morreu tem 120 anos, o quarto ficou vazio, porque ficou vazio usando uma metáfora, né? Então nada melhor do que pôr o quarto sem Van Gogh. Então, e até para causar mais um certo desafio para os artistas, para ver o que ia sair. E realmente o resultado foi muito favorável, foi extremamente bem feito. Assim, a crítica está gostando muito. Teve telas que já foram vendidas antes da exposição, inclusive. Enfim, eu acho que essa exposição vale a pena todo mundo conferir, porque vão ter várias visões diferentes do quarto de Van Gogh, que é um grande nome da arte mundial. Guitarra acústica ou violão? Seis cordas, sete cordas ou dez? Ele é um dos instrumentos mais populares no Brasil. Tão antigo, mas sempre na moda. Saiba um pouco mais sobre os segredos de um bom violão. O violão foi criado em meados do século XV. Descendente de instrumentos melódicos medievais, ele vem fazendo história. A idade de grande fluorescência do violão mesmo, que a gente chama de época de ouro, aconteceu mesmo no século XIX, que é a época dos grandes intérpretes e dos grandes compositores para o instrumento. Era um violãozinho um pouco menor, mas já era bastante parecido ao instrumento que a gente tem hoje. E no século XX, o violão foi se desenvolvendo e adquiriu sua forma final. O violão é um instrumento cuja tecnologia continua se desenvolvendo. Diferentemente de outros instrumentos, como talvez o violino, que já tem uma técnica de construção mais assentada, porque já tem uma história de construção maior, claro que esses instrumentos também continuam se desenvolvendo, mas eu acho que o violão ainda passa por muitas transformações. A viola, instrumento de dez cordas ou cinco cordas duplas precursor do violão, foi introduzida no Brasil pelos jesuítas portugueses, que a utilizavam na catequese. Já no século XVII, referências à viola são feitas em São Paulo, uma delas colhida por Mário de Andrade. A popularidade do instrumento é grande, e as funções dele na música podem ser amplas. O que muita gente não sabe é que o violão, nessa tradição heredita, da música clássica, como as pessoas dizem, muitas vezes sustenta durante todo um concerto um grande repertório sozinho, um instrumento solo, solista, à frente de orquestras também, em grupos como o nosso, quarteto de violões, duos, que também são muito difundidos, mas tem esse papel importante na música instrumental. O violão é composto de várias partes. Dentre elas estão headstock, tarraxas, braço, escala e corpo, além do encordomamento e da pestana. Seis, sete cordas, elétrico, formato jumbo, folk, madeira clara ou escura. Esses são alguns exemplos da grande variedade desse instrumento. O violão que a gente toca, antes de mais nada, não só aqui no grupo, mas o violão que a gente estuda na academia, é, em geral e principalmente, o violão de seis cordas com cordas de nylon. As três primeiras cordas, cordas de nylon, e as três últimas cordas, as cordas de metal, as cordas mais graves. No meio clássico, no erudito, no violão erudito, nós sempre usamos violões construídos em luteria, né, por luthiers. São violões que você encomenda, vai até o luthier e fala, geralmente, o tipo de madeira que você quer utilizar. E você pode construir instrumentos com sete cordas, com oito cordas, então é um instrumento muito pessoal. O violão de faz sucesso e adaptação. É possível tocar em qualquer lugar. Ele é mais acessível que um piano de caldo e não precisa de um amplificador, como a guitarra elétrica. O Villa-Lobos, por exemplo, ele era um compositor que compunha obras para orquestras imensas, a partir do violão. O Aloforte vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, uma entrevista super bacana com o músico Toninho Horta. Você não pode perder. O Aloforte vai para o intervalo. Obrigado.